Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo muito importante pra você aí que quer mudar de vida. 5 hábitos pra você ser um milionário, uma milionária. Fica até o final desse vídeo porque muitas vezes você tá errando em um hábito. E esses hábitos, na minha opinião, são essenciais pra você ser milionário, pra você ser milionária. E se você tá aqui nesse vídeo é porque com certeza você quer transformar a sua vida. Com certeza você quer mudar a sua vida, ganhar dinheiro e ter uma vida melhor. Mas, antes de mais nada, eu trouxe aqui os hábitos. Eu fiz aqui um belo de um relatório, um resumo, com horas e horas. Dá o seu like aqui, meu amor. Dá o seu like que você me ajuda e muito. Eu super agradeço você de estar aqui me acompanhando. Likezinho e vamos para o vídeo. Primeiro hábito, muito importante, é ter o objetivo planejado. Meu amor, preste muita atenção. Se você não tiver um objetivo de onde você quer chegar e como você quer chegar, o lugar, o caminho, tanto importa. Então, você tem que ter objetivos claros. Você tem que ter clareza do seu objetivo e onde você quer chegar e como chegar. E para isso, também ter metas. Estabeleça metas por mês, estabeleça metas a cada três meses. Por quê? Metas alcançáveis. Para que você cumpra essas metas e, de fato, chegue ao seu objetivo definido. Ter o objetivo definido é um hábito. Tá, gente? Vou dar um exemplo aqui prático. Eu tenho o objetivo de comprar minha casa. Beleza. Esse é o décimo passo. Mas qual é o nono? Qual é o oitavo? Como é que você vai fazer para comprar a sua casa? Quais são as suas metas? Da onde você está saindo e para onde você quer chegar? Então, ter objetivo é um hábito. Você não vai ver pessoas milionárias que não têm objetivo. Você não vai ver pessoas milionárias que não têm meta. Eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. Como eu fiquei, como eu tenho aí o meu milhão e quero compartilhar com você, todos os meus hábitos estão escritos. Todos os meus objetivos estão escritos numa lousa. Eu tenho meus objetivos muito bem traçados. Então, lembre-se, fracasso e sucesso é uma escolha sua. Depende apenas de você. E já saiba, um hábito de milionário é ter objetivo definido. E se você quer se aposentar cedo e ser rico, olha essa notícia que eu trouxe, que bacana. Põe aí para mim em Catoche esse print, olha só. Saiu no ano de 2018. Pessoas com objetivos na vida vivem mais e vivem melhor. Ou seja, volta para mim. Atletas que têm objetivos bem definidos vivem melhor. Milionários, porque eles têm objetivos definidos, vivem melhor. Até mesmo na saúde, pessoal, que é muito importante você cuidar da sua saúde. Então, começa é já. Aonde você está, tenha clareza, conscientize-se de onde você está, para onde você quer ir. E não é diferente na sua vida pessoal e nem no seu lado financeiro. Acredite em mim. No livro que é bem conhecido, Pai Rico e Pai Pobre, coloca aí na tela para mim esse livro, existe a Corrida de Ratos. O que é isso? São pessoas que ficam correndo no mesmo lugar, que não têm objetivos, não têm metas. E, claro, não vão chegar a lugar algum. Vão ficar plenamente correndo ali, como um ratinho, né, Catoche? Ali naquela rodinha, sabe? Volta, vira, vira, vai, vai. Vira, vira, volta, vai, mas não chega a objetivo nenhum. E detalhe, você vai gastar sua energia, seu tempo e não vai ser produtivo e produtiva. Então, não sei que horas você vai fazer isso, mas você vai começar já. Pega um caderno, pega o seu computador e trace os objetivos e as metas para alcançar o seu objetivo definido. Agora, Carol, me perguntam muito, como eu defino metas para alcançar meus objetivos? Como eu faço isso? E eu vou colocar aqui para vocês uma listinha. Coloca para mim na tela e grave que é muito importante. Olha lá, vou colocar, inclusive, para você ler. Primeiro, escolha uma meta importante para você. Dois, estabeleça as suas prioridades. Três, quebre os objetivos em tarefas menores. Quatro, aprenda com o exemplo dos outros. Cinco, escolha metas nas quais você pode trabalhar agora. Seis, monte um plano de ação, porque você tem que ter a ação ali. Sete, avalie as metas que alcançou. E oito, não tenha medo de sonhar alto. Volta para cá. Pessoal, sonhe alto, mas tenha pés no chão. Sonhe alto, trace metas alcançáveis. Veja se você conseguiu atingir as suas metas. Faça tarefas menores. Não vai querer fazer tudo de uma vez, que aí, de repente, se se embanana no caminho. E outra coisa, defina as suas prioridades. Eu vejo muita gente gastando tempo e energia com coisas que não são prioridades. Segundo passo, e muito importante, é o aprendizado constante. Por exemplo, eu, Carol, venho sempre estudando. Pessoal, ah, mas você já estudou, você já fez? Continue estudando. A gente está numa era que as informações vêm. A gente está numa era que as coisas estão correndo. Tem muita coisa acontecendo. Você precisa estudar. Não dá mais para eu escutar pessoas falando, ah, eu não quero estudar. Eu não gosto de estudar, você vai ter que estudar. O Catote, por exemplo, ele estuda o trabalho dele. E ele está sempre se atualizando, não é, Catochinho? Exatamente. Tem que mudar sempre. Tem que aprender constantemente para você não ficar para trás. Então, veja na sua área, seja qual for, e esteja sempre fazendo cursos, aprendendo e botando o seu plano de ação ali constantemente e melhorando. Tem uma frase que eu costumo usar e muitos milionários usam também, que é 1% melhor a cada dia. Então, todo dia você tem que estar melhor, mas é competir com você mesmo. Não é competir com os outros. Quem vence a si, vence tudo. Então, continue o seu caminho. A cada dia, 1% melhor. Seja a sua melhor versão, sem olhar para os lados toda hora, ficar olhando para os lados, porque senão você bate o seu carro se você olhar para os lados. Então, faça o seu caminho. Mas lembre-se, aprender vai ser todos os dias um pouco. Warren Buffett, Bill Gates, todos eles, enfim, que vocês conhecem por aí, o Mark Zuckerberg, eles lêem todos os dias. Eles estão estudando todos os dias. Não tem como escapar. Conhecimento é a chave principal de tudo. Agora, tem um ponto muito importante, que é o nosso terceiro passo. Não fique ostentando. Por que eu estou falando isso, meu amor? Tem gente que compra coisas para as pessoas, já ouviram essas frases. Compra coisas para as pessoas que nem gostam delas, tá, gente? Eu, Carol, tenho uma vida super tranquila e regrada. Ah, Carol, mas você não gasta dinheiro com as coisas? Eu gasto com coisas que eu gosto, que me fazem bem. Viajar, por exemplo, é uma coisa que eu adoro fazer. Agora, não fique ostentando, não ultrapasse o seu sonho, não faça isso, não antecipe. Por que? Você vai ostentar algo para as pessoas e depois vem a cobrança, né, Catochi? Vem. Vem os boletos. Eu vou te falar, boleto não dá para esconder embaixo do colchão. Quando você pensa na palavra rico, hoje em dia, Catochi, rica, você já imagina aquelas pessoas nas fotos do Instagram, sabe? Roupas chiques, carros chiques, helicóptero. Cuidado, cuidado. Eu vejo muita gente que ostenta, mas na verdade não é. Dá uma olhada nas roupas que os ricos mesmo, os bilionários, milionários usam, e veja que isso para eles não faz tanto sentido estarem ali todo dia como as pessoas gostariam. Veja aí. O Mark Zuckerberg, olha lá, o Warren Buffett com essa camisa maravilhosa que eu gostei, o Bill Gates, olha lá, o Luiz Bárcio, o rei da Bolsa Brasileira. Volta para cá. Não precisa disso para ficar mostrando para os outros. Não ostente. Os ricos têm o hábito de ir devagar. Rico sempre vai ter o hábito de gastar com o que ele gosta, ali quietinho, e poupar para investir cada vez mais. Agora, se parabenize. Carol, atingiu uma meta? Pô, vou me dar um presente que eu gosto. Maravilha, você merece. Mas, lembre-se, não é todo dia e toda hora. Próximo hábito importante, cuidar da sua saúde. Quando eu falo saúde, é física, mental e espiritual. De nada adianta, meu amor, você ganhar, ganhar, ganhar dinheiro e não ter uma vida bacana, não ser sociável, não gastar também o seu dinheiro ali equilibrado com viagens, com uma academia, comendo bem. De nada adianta, porque sua saúde vai sentir. E de nada adianta também você não ter o hábito ali de estar bem emocionalmente, de ter boas relações, de ter prazeres na vida. De nada adianta, porque o dinheiro fica se você não fizer isso, tá? Catostinho, muita gente faz isso, né? Ganha, ganha, ganha dinheiro, mas não vive, parece, né? Não vive, vive pra trabalho, não pode. Não pode, gente. A gente trabalha, ganha nosso dinheiro, maravilha. Agora, os ricos mesmo, milionários, eles têm o hábito de cuidar da saúde. Eles fazem exercício, a maioria deles fazem exercício, a maioria deles estão ali se cuidando mentalmente, emocionalmente, com a família, e priorizam muitos pilares. Então, cuide da sua saúde. Você não precisa fazer exercício durante três horas na academia, não. Mas você pode ficar meia horinha, não precisa nem ser na academia, se você quiser fazer na sua casa, ou no prédio, ou na rua. Tanto faz, mas você tem que tirar o hábito pra liberar a sua ansiedade, pra te fazer bem. Olha essa foto. Coloca a foto de um bilionário aí que eu trouxe pra vocês. Olha isso. Olha lá, o Abílio Diniz, ele tem uma fortuna de 2,6 bilhões de dólares, tá, gente? Olha lá, fazendo exercício, tá vendo? Cuida da saúde. Volta pra mim. Abílio Diniz que fala muito nas palestras dele, muito sobre saúde. Fala muito de cuidado, né? Do corpo, da mente. Veja aí. E pra quem pergunta, Abílio Diniz tem 85 anos. E o quinto hábito que pra mim funciona é acordar cedo. Carol, mas precisa acordar 4 da manhã, 5 da manhã? Não. Mas se você acordar cedo, sua rotina vai ser melhor. Você vai ter mais tempo pra fazer as coisas, suas prioridades. Você vai acordar e logo vai se pôr em disposição e energia. Agora, precisa ser 4 da manhã? Na minha visão não, tá, gente? Mas também não vai acordar meio dia, já passou o seu dia inteiro. Você não fez nada. Você acorda cansado, sem energia. Então, quanto mais cedo você puder, né? De repente você acorda, já faz alguma atividade ali. Você sabe que o seu dia vai correr muito melhor e seu metabolismo também vai ficar muito mais alto. Só pra vocês terem ideia, eu anotei aqui. O CEO da Apple já está de pé 4 horas da manhã. O Jeff Bezos e o Bill Gates, eles saem por volta das 7 horas da manhã. Então, meu amor, se os milionários, os bilionários estão acordando cedo, pra ter atividade, porque não adianta nada acordar cedo e ficar parado, parada. Não ter produtividade e não fazer nada. Aproveita pra ler livro, meu primeiro horário da manhã, eu vou lá orar. Enfim, isso é um hábito meu e acho que esse hábito me traz muita tranquilidade, mas coloque ações no seu dia, certo? Não vai também acordar cedo e de repente ficar lá na cama que não adianta nada. Agora, me responde, você aí, e fala a verdade. Tem acordado cedo? Você realmente pratica esses hábitos e você acorda cedo? Né, Catoch? Porque eu sei de pessoas que acordam aí meia-dia, 11 horas da manhã. Eita! Não dá, não dá. Então, dorme cedo, faz sua limpeza e sua higiene de sono e acorda cedo. Certo, Catochinho? Certo, vai fazer muito bem, hein? 5 hábitos importantes, essenciais na minha visão, pra você se tornar um milionário e uma milionária. E se você quer que eu faça vídeos falando mais sobre os hábitos de um rico, de uma pessoa rica, rica mesmo, de verdade, de tudo, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, ou eu quero, enfim, que a gente vem e traz novos vídeos pra você. E você que quer aprender a investir, Carol, eu quero aprender a investir, tô pronto, tô pronta, é isso que eu quero pra você, vem aqui nesse card e confere esse vídeo completasso. Certo, meu amor? Fique com Deus, eu sempre falo, vou ao Brasil. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.